Um quilo Quantas coisas eu perdi, quantas vezes eu não quis te ouvir Quantas vezes meu orgulho falava e eu me calava na hora de agir Não sou bom com as palavras falando, mas quando canto eu consigo falar Não sei se é encanto, não sei se te amo, só sei que fiquei e não sou de ficar Cinquenta tons de laranja, você de pijama no sol da janela O cheiro dela ficava no ar, o cheiro dela ficava no ar Me faz lembrar o pôr do sol, se precisar vou te ouvir Pra onde for vou te levar embora o meu melhor lugar Ainda seja com você aqui Me faz lembrar o pôr do sol, se precisar vou te ouvir Pra onde for vou te levar embora o meu melhor lugar Ainda seja com você aqui Sabe quantas bocas eu beijei imaginando a sua? Sabe quantas bocas eu beijei imaginando a sua? Você não sabe não Sabe quantas bocas eu beijei imaginando a sua? Não tem explicação, o que eu sinto por ti Queima como um vulcão, eu não vou conseguir Ela é o pôr do sol, vai surgindo daqui Lentamente você, se escondendo de mim E se eu bater na sua porta agora, toda brava duvido que tu não volta Nora gato, o que importa é que nós se gosta Suíte de frente pro mar E ela gosta de jogar na minha cara Sabe da minha fraqueza e maltrata E eu ainda lembro de você me olhando pelada Deixando seu cheiro Sabe quantas bocas eu beijei imaginando a sua? Você não sabe não Sabe quantos corpos eu toquei te imaginando nua? Me faz lembrar o pôr do sol, se precisar vou te ouvir Pra onde for vou te levar embora O meu melhor lugar ainda seja com você aqui Me faz lembrar o pôr do sol, se precisar vou te ouvir Pra onde for vou te levar embora O meu melhor lugar ainda seja com você aqui Tudo bem, pode falar que você sente minha falta Tudo bem, pode falar que você sente minha falta Minha falta Minha falta Minha falta